por a altura do equinócio de outor. E foi intencional começar nessa altura porque é que o Enzo também o Varazim Teatro se celebra como eu disse, isto nasceu no décimo aniversário e o Varazim Teatro, ou a Associação Varazim Teatro comemora o seu aniversário de formalização exatamente em setembro, exatamente no dia 26 de setembro. Por isso o festival vai, sensivelmente, do equinócio até ao primeiro sábado de outubro. Porque este jogo de palavras, que é aquilo que eventualmente causa mais curiosidade e que na altura, dentro do próprio Varazim Teatro criou alguma discussão acerca disso. O é aqui é pequeno, é fácil, é uma afirmação fácil mas o ócio é uma palavra que tem várias leituras e que na altura temíamos, ou havia parte de nós que temia que pudesse ser feita uma má interpretação. Então, o ócio é algo que é fator de estudo desde a Grécia Antiga. Platão, Aristóteles falavam sobre o ócio, estudavam o ócio porque o ócio tem origem etimológica, por exemplo, na palavra do latim não sei se se pronuncia assim, sei que se escreve assim, ótimo e que está ligada à palavra grega escola, que é escola. Ou seja, desde sempre se percebeu que a questão daquilo que nós chamámos hoje o desenvolvimento humano se dava nos momentos de ócio. O contrário, o outro tempo era o tempo de trabalhar. E, por exemplo, muitos poucos têm a felicidade de poder, como eu, fazer teatro a trabalhar. E muitos poucos têm a felicidade de poder ler um livro a trabalhar. Ou apreciar uma exposição de pintura a trabalhar. Vocês têm essa possibilidade. Mas é... as pessoas aprendem através desta atividade. O ócio é uma atividade e não um tempo. E, por isso, para nós faz sentido criar isso aqui. Por quê? Porque este festival vem a encerrar o tempo de praia e vem criar um novo ciclo. ou vem numa altura que dá início a um novo ciclo. Não só o ciclo que tem a ver com o sol e o outono. Mas é... voltámos ao trabalho, regressámos ao trabalho. E a Póva é uma cidade, essencialmente, de turismo. Mas não é só praia. E para nós fazia sentido, de alguma maneira, que tenha essa intenção, se quiserem, que a Póva é mais que isso. A Póva pode possibilitar outro tipo de ócio, um ócio mais ativo, um ócio onde as pessoas possam desfrutar e encontrar um momento de prazer e de satisfação de crescimento próprio, de crescimento individual, enquanto pessoa. e por isso achámos e mantivemos este nome. E hoje, passados 12 anos da criação do festival, achámos que foi aceitivo. Pronto, isto é apenas alguma coisa. Em relação à programação, estamos compartilhando-se satisfeitos. É verdade, a programação do festival não é uma mera programação. Criar um festival, desenvolver um festival, não pode ser uma mera programação, porque isso seria fácil. Seria escolher o número de espetáculos que fizéssemos. A programação tem de ter uma intenção. Um festival faz sentido tendo uma intenção. e neste caso, retendo de nós a temporada teatral em que acontece ao longo do ano, como eu disse sempre, ao primeiro sábado cada mês, em sete no verão, e que é uma programação mais direcionada para um público já aficionado de teatro. O festival vai encontro de vários públicos. Através de festival, nós pretendemos chegar a novos públicos, a diferenciados públicos. e, com isso, eventualmente captarmos um público mais regular para a temporada teatral. Por isso, o festival contém, assim mesmo, várias linguagens de expressão performativa, que vai desde a dança até à música, passando pelo teatro e pelo cinema. e desta forma, com o festival, com o Parázinho Teatro, consegue chegar eventualmente a esses públicos e fazer com que eles se encontrem com o público de teatro. E é nesse sentido que esta programação foi criada. E é nesse sentido que existe o festival. E este ano estamos muito, particularmente, satisfeitos com a programação, com aquilo que é o conteúdo que o festival conseguiu, que nós conseguimos para o festival. Vamos abrir com uma estreia própria, que é algo que já não acontecia julgou desde 2011, porque depois regressamos, parámos de 12 e 13, no meu festival, voltámos em 14, já no Cine de Teatro Garrete. E no Cine de Teatro Garrete, estrear requer algumas condições que não eram possíveis, que não tenham sido possíveis, que este ano é possível e, pronto, voltámos a isso. Mas sempre tivéssemos espetáculos nossos, mesmo quando foi no Garrete, e seríamos no festival. E achámos que isso faz sentido. O facto de estrearmos. É possível porque nós vamos arrancar o festival antes da data de vista. Vai ser antes do Equinócio. Na verdade, o Equinócio este ano dá-se a 23, e nós vamos estrear a 21. Quando estava disponível aquele fim de semana, permite-nos estrear e arrancar o festival com a nossa estreia. E depois, como eu disse, vamos passar. Temos três companhias, três espetáculos vindos do Brasil, temos um espetáculo vindo de Itália, temos um espetáculo vindo da Galiza. Este contacto com artistas e objetos artísticos vindos de outras origens, é também, do nosso ponto de vista, enriquecedor para o próprio espectador e para o formidor de teatro na pola. Várias formações, uma para os mais novos, para crianças, um outro só para crianças, e um outro para adultos, ligado à dança. Um espetáculo onde há uma ligação muito grande com a dança, uma companhia de dança, mas que é um espetáculo de dança, com pouca palavra, mas com palavra, e com uma especificidade dramática bastante acentuada. Portanto, é fazer também, achamos que isso passa, e é importante para a população, fazer essa ligação das várias linguagens artísticas, como o próprio teatro. Assim como o Sirena. E, normalmente, no aniversário do Brasil Teatro, que é dia 26, que é isso há pouco, normalmente, temos optado por ter algumas intervenções mais musicais e algo assim. Eles têm pequenas oportunidades de dizer aqui na polva, um artista que é polvergo, que faz parte de um projeto, que está a ser produzido em Águeda, pelo Adolfio, mas Manoel Maica, um violonista, vai atuar juntamente com um, não sei o nome específico, se teria que lhe lembro, como um insultante de viola de árvore. E é também uma música que não é, não é uma música que, se calhar, possa ser considerada como festiva, aquela coisa da festa, mas é dinâmica e tem teatro. É uma música que transmite imagens, tem uma especificidade que, facilmente, eu fecho os olhos e vejo uma peça de teatro, e crie uma peça de teatro para ouvir aquela sonoridade. Portanto, é de uma especificidade e de uma diversidade sonora bastante interessante, e, para não estarmos constantemente a fazer sempre o mesmo tipo de evento para assinalar nosso aniversário, desta vez, ousaimos ir um bocadinho mais longe. Isto é o que faz a peça deste festival. e, do meu ponto de vista, estou disponível para qualquer pergunta queiram fazer, não quero estar a gastar-nos mais. Obrigado. Obrigado.